Olá, seres vivos, tudo bom com vocês? Bom, espero que sim, que todos vocês estejam muito bem, então peça o like, se inscreve no canal, por favor, pra me dar aquele apoio, aquela força. E gente, hoje é um vídeo bem simples, é um vídeo que eu sei que muita gente não precisa, com certeza tem alguma coisa aqui que você ainda não saiba, mas esse vídeo aqui é pras pessoas que estão iniciando no jogo, pra aquele seu amigo que você quer convidar pro jogo e acabou de começar, é um vídeo bem importante, coisa que eu demorei muito pra saber, porque eu era bem tontinha nesse quesito, eu demorei bastante pra fazer parte da comunidade, né? Depois que eu comecei a fazer parte da comunidade, eu comecei a receber mais ajuda, tanto de grupos, quanto de alguns amigos que eu fiz aqui. Mas esse vídeo é mais um vídeo tutorial, então vai estar lá na aba de tutoriais pra vocês, guias pra iniciantes, lá na playlist que você encontra, tem de medalha, que eu gosto muito daquele vídeo, tem mais de meia hora de explicação de medalha, como upar, como fazer nível 9, tudo, tudo explicadinho pra vocês. Então corre lá se você tem alguma dúvida, beleza? Então, bora começar. Como upar personagem? Como que funciona o sistema nesse jogo pra upar o seu personagem? Como que funciona? Eu pego o personagem e já posso jogar? Até que nível ele vai? Dá pra ver que... Meu Deus, dá pra ver que o personagem vai até o 100, né? Mas eu digo qual que é o nível que ele já fica bom, o que que significa aquelas pedrinhas douradas, as pedrinhas pratas. Então eu vou explicar pra vocês tudo agora. Quando você upa o personagem, mesmo ele sendo 2, 3 ou 4 estrelas, ele sempre vai pra 6 estrelas. É o máximo que ele chega são 6 estrelas. Todos os personagens chegam em até 6 estrelas, tá? Não importa se é uma lojinha, um bonde festival, um ex, um personagem 2 estrelas, 3 estrelas, a diferença é a estrela que ele começa. Se você tem um personagem 2 estrelas, significa que ele vai levar mais 4 estrelas pra ficar no máximo, né? Se você tem um 3 estrelas, ele vai levar mais 3. Se você tem um 4, ele vai levar mais 2. Então é só questão de quantas estrelas vai faltar pra ele ficar forte. E obviamente isso fala muito sobre personagem, né? Você pegar um personagem já no nível 60 é muito melhor do que você pegar um personagem no nível 40, que é o caso de personagens que são 3 estrelas, mas eu vou explicar isso melhor. Agora, você pode trocar esses fragmentos por fragmentos de personagem. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui bem tonto, porque é bem maior, mas por exemplo, eu tenho o meu Usop ali, que é 2 estrelas, e pra ele ficar 3 estrelas, eu preciso de 60 fragmentos. Então, se eu tiver 60 dessas pedrinhas aqui, eu posso trocar por 60 do Usop, e assim ele vai ganhar mais uma estrela, né? Ele vai ganhar mais estrela. Assim como o Zoro ali com as 3 estrelas, e assim como o Luffy com as 4 estrelas, né? Esses fragmentos dourados aqui são os mais difíceis de conseguir, já que ele funciona pra qualquer tipo de personagem, qualquer tipo mesmo. Você ganha em final de rank, principalmente, então pode ficar tranquilo. Se você sempre tentar ficar no mínimo ali numa rank S, ou S+, ou SS, né? Você vai estar ganhando até com uma quantidade legal desses fragmentos dourados pra você estar colocando no seu personagem. Então, no final de rank você vai ganhar eles. Aonde eu consigo? Você troca nesse cristal fragmentos aqui, que tá literalmente desenhado aqui pra vocês. Você vai lá, e você vai trocar os seus fragmentos por fragmentos do personagem que você quer. Então, você pode gastar em qualquer personagem. E você só pode gastar fragmentos de 3 estrelas em personagens de base 3 estrelas, e de 4 estrelas em personagens de base 4 estrelas, assim como o de 2 estrelas também. Eu não posso gastar... Por exemplo, ó, vou mostrar aqui pra vocês. Ó, onde eu falei, né? Cristal fragmento. Bom, aqui são os personagens que eu posso trocar por fragmentos de 4 estrelas, porque são personagens 4 estrelas, tá? Você não pode usar esses fragmentos 4 estrelas em um personagem que não é 4 estrelas, tá bom? Então, se o personagem não é 4 estrelas, você tem que usar o fragmento dele. Se ele é 3 estrelas, você vai usar o fragmento de 3 estrelas. Assim como se ele for 2 estrelas, você vai usar o fragmento de 2 estrelas. Você vai selecionar a quantidade que você quer e dar um ok aqui, entendeu? Ó, tem vários aqui, estão todos no máximo, porque quanto mais você gira no banner, você ganha muito desses personagens. Então, você nem se preocupa. Personagens de 3 estrelas, normalmente a maioria deles você desbloqueia, comprando fragmentos dele em outro lugar, tá? Mas isso eu vou chegar daqui a pouco. Então, você também não precisa se preocupar com esse tipo de personagem, até porque a maioria é bem ruimzinho. Os mais decentes aqui, em ordem, seriam o Luffy X e depois o Hyper, o Wiper, que eles deram de graça, então... Já os 4 estrelas, a única forma de upar um 4 estrelas, além de fragmento, né, seria na esteira. Então, seria fragmento e esteira. E as suas lágrimas. Mas, né, isso pra maneira da gente aqui que não tem dinheiro pra gastar com esse jogo, porque esse jogo é um absurdo. Mas se você tem um dinheirinho e quer investir no jogo, dá pra você comprar fragmentos mais rápido. Aqui você pode trocar a quantidade que você tem, né, eu tenho aqui 267, eu vou trocar 267 pedrinhas por fragmentos do King. E é isso, e aqui tá escrito, ó, falta 678 pra ele ir pra 6 estrelas. Mas, deixa eu dar um exemplo aqui, vamos ver se tem algum personagem que falta a quantidade que eu tenho. Aqui, ó, 152. Significa, gente, que se eu comprar 150... Oh, eu sou muito ruim aqui. Se eu comprar 152 fragmentos do Vista, como tá escrito aqui que falta 152, ele vai pra 5 estrelas, né, porque ele é um 4 estrelas. Então, ele vem no 4 e você tem que comprar pro 5. Então, é isso, né, esses são os personagens que você pode trocar. Seja Bunt Festival ou Lojinha, tá? Qualquer personagem que for 4 estrelas tá aqui, seja Bunt Festival ou Lojinha. Mas, pelo amor de Deus, não troque os seus fragmentos por Lojinha, tá? Lojinha seria, por exemplo, o Pudim, a Monet, o Jinbei... Não, peraí, é, esse Jinbei tá certo, aqui tem dois, né? É, o Izo, o que mais aqui? O Vista é um Lojinha também, o Jesus Burgess é um Lojinha também. O Osso Pidiuana é um Lojinha, então não troque seus fragmentos por Lojinha. E eu vou explicar o motivo. Bom, gente, basicamente nessa opção aqui, você tem a opção de você comprar fragmentos de Lojinha sem gastar os seus fragmentos dourados, gente. E como eu consigo esses pontos aqui pra estar gastando? Jogando. Gente, eu tava com 98 mil desses fragmentezinhos aqui, né, desses battle points. Eu tava com 98 mil. Só que eu acabei gastando mais e jogando menos, né, então uma hora a cada. Mas você pode trocar por dia, você pode comprar 10 fragmentos do personagem em Lojinha por dia, tá, gente? Por dia você pode comprar 10. Então, não gaste as suas pedrinhas douradas nele, nesses personagens de Lojinha, pelo fato de que os X e os Bond Festivals você não pode comprar aqui. Então, gasta esses fragmentos dourados em personagens mais raros, né? Lojinha você pode comprar aqui, então não compensa. Se você for uma pessoa que tem aí um dinheirinho, se você comprar o passe do jogo, que a única coisa que vale a pena pra mim é isso daqui, né, como vocês podem ver aqui, ó, o passe. Custa 22 reais, dura por um mês, é um mês de passe. Você vai ter 50% de bônus na League Battle e você vai ganhar umas coisinhas aí que não vai adiantar muita coisa. Basicamente o que mais vale é isso daqui mesmo, tá? Você tá podendo comprar fragmento de Bond Festival, né, com esses battle points aqui. Mas é pago, né, você vai ter que pagar todo mês pra poder tá comprando. Você vai poder comprar 5 por dia. Já nas lojinhas você pode comprar 10. Outra forma de você conseguir os fragmentos dourados, vou falar de 4 estrelas, porque as 4 estrelas são os personagens ali que são jogáveis, é na ranqueada, né, recompensa de ranqueada. A ranqueada é bem básica, você sobe de rank, quanto mais alto você tiver de rank, mais recompensas você vai ganhar. Clicando aqui nas informações da rank, você vai ver que só pra eu estar nessa rank no próximo mês, né, na próxima vez que resetar, no caso, eu vou ganhar 40 fragmentos dourados e 50 fragmentos pratas. Então, gente, já é muita coisa, sabe, tipo, só de você tá de rank. Lembrando que a rank dura metade de um mês, se eu não me engano, dura uns 15 dias. E se eu tiver na SS, eu vou ganhar 50 de cada um, entendeu? E a rank não dura tanto tempo, então dá pra você pegar uns 100 fragmentos por mês, mais ou menos, porque eu acho que é metade de um mês que dura uma rank, não tenho absoluta certeza, mas eu sei que não dura um mês, não dura. Então, você vai estar podendo pegar fragmento aqui pra trocar por algum personagem que você quer. Trocar fragmento pra deixar ele mais upado. Claro que, além dali, você também pode pegar no evento. Por exemplo, esse evento aqui de X, né, que você pode jogar com os X aleatoriamente. Só que você tá completando e pegando o ponto da partida, aqui ó, 3 fragmentos, e aqui mais 10. Então, são 20 por semana, porque tem toda semana um evento diferente. Obviamente, repetindo, tem, sei lá, uns 10 eventos, e eles repetem esses 10 eventos pelo resto da vida. Mas dá pra você pegar fragmento aqui também. Agora, pra te explicar como funciona o sistema de nível desse jogo. A gente tem nível 1 ao 100, né? Não tem como seu personagem ficar nível 0. Quando você pega o seu personagem na sua conta, ele vai vir nível 1, né? Porque você tem que upar ele. Só que, quando você pega, você tem direito de upar ele até o nível 60. Um 4 estrela, automaticamente, já vem pra você upar, no máximo, até o nível 60. É o máximo que você pode upar um personagem 4 estrela na hora que você pega ele. Se você pegar 1, né? Se você pegar 2 cópias, você pode upar ele pro 60... Ou melhor, pro 70, né? Já que você pegou outra cópia. Se você pegar outra cópia, você vai upar ele até o 80. E aí que fica legal. Você pedir 3 cópias pra tá colocando o seu personagem no 80. Caso você não consiga pegar outra cópia, você gasta o fragmento dourado, ou você gasta na lojinha. Se ele for lojinha, na lojinha. Se ele não for lojinha, você gasta o fragmento dourado nele pra ele pegar nível mais rápido, né? Pegar o nível 80 logo. E por que nível 80? Porque é no nível 80 que desbloqueia algumas traits do personagem. Então, é importante que você tenha ele no 80. Porque a maioria dos personagens tem, por exemplo, a recuperação de HP só depois do nível 80, tá, gente? E não. Infelizmente, se você pegar outra cópia do personagem, ele não vai pro 90. Não é assim que funciona. Depois do jogo reduz muito isso. Eu acho que são só 5 níveis. Então, se você pega um personagem no 80 e pega outra cópia, vai pro 85. Então, eles reduzem bastante isso daí. E você precisa de, em média, mais de 1.200 fragmentos dourados pra colocar um personagem nível 60 no nível 100. Então, é. É uma batalha diária. E o último jeito de você roubar seu personagem é na esteira. Boa e velha esteira. Até pensei em comprar a outra parte, mas quando... Gente, quando eu vi o preço. Quando eu vi o preço. O preço de 140 reais por mês. Eu desisti. Como funciona a esteira? Você coloca o seu personagem pra ficar malhando e eles ficam aí dropando o fragmento pra você. Tem tempo, como você pode ver. O King vai me dar um fragmento daqui 2 horas. E a Uta vai me dar... Ou melhor, a Uta vai me dar um fragmento daqui 2 horas e 12 minutos. E eu tenho 5 que sempre tá atualizando a roleta, né? Colocando mais dinheiro pra ela continuar funcionando. Tem que ficar carregando aqui a esteira. Desculpa, gente. Tô me confundindo muito. E tem outra coisa que ajuda também, que é o Cher. Se todo mundo da Aliança Logar, eu ganho um fragmento extra por dia. Um fragmento do personagem. Aqui não dropa fragmento dourado. Você pode colocar qualquer personagem que você quiser aqui pra ficar correndo e dropando o fragmento pra você. E para você upar o nível do seu personagem, você precisa de experiência. Que você ganha jogando também. Fazendo algumas missões e tudo mais. Você dá um okzinho aqui. Prontinho. Subiu de nível. Sobe uns pontinhos ali a mais. E é isso, gente. É bem fácil. É chatinho, porque são coisas que demoram pra fazer. Mas é bem simples, né? Tem um sistema ali de rank. Tem um sistema ali de evento. Tem um sisteminha ali de... Da esteira, né? Pros personagens droparem fragmento pra você. Então, não é muito complicado. Espero que tenham entendido. Né? Tudo certinho. E o vídeo vai ficando por aqui. Desculpa a enrolação. Desculpa se eu não expliquei muito bem. Se eu me perdi algumas palavras aqui. Tentei fazer o melhor possível. Mas agradeço a todos vocês de qualquer forma. Agradeço a todo mundo do Seja Membro também. E em breve estarei voltando com as lives assim que eu conseguir trocar meu celular. Tá bem difícil a situação ali. Fica congelando a tela toda hora. Mas é isso. Muito obrigada a todos vocês. E um beijo. E até o próximo vídeo.